O que isso? O salazar Mija no salazar Abre a boca salazar Sente esse VR. Que p*** é essa? Cala a boca Só se empata O origem de Vokot em make O original Não, não, não Nãããão Nãããão Mas os diabais é pessoal Ei rapaziada Como estas? Que gosta de leitada Ih, pode falar isso? Não, acho que leitada pode Misógino, pode também? Que isso? Isso eu acho que não pode Não pode falar que eu sou misógino Isso eu acho que tu é, mano Pediu pra parar, parou? Pô, tu é meio ridículo O último episódio O pessoal amou, amou Mano, eu vi os comentários O que é esse Jack aqui? Eu recebi e-mails, não foi nem comentário Mano, eu não paro de receber carta Na minha casa Acharam o meu endereço, mano Só pra ter uma foto no último episódio Foi, mano E os caras me mandando dinheiro na minha caixa postal O melhor é o Psycho meio desaparecido No episódio, caindo a net Aí ele volta Tá triste Mano, eu não tô triste Eu só tô com sono, é diferente Cara, foi um episódio colecionista Ah, mas eu não tava desaparecido Cara, e pior que... Não, eu não tava, não E pior que foi o Psycho Agora eu nunca mais vou falar nada Agora eu não falo nada Mano, mas o Psycho foi ele que falou pra eu voltar, mano Mas aí... Eu? Sim Nunca falaria isso Cara, tu falou Volta lá e pega Cara, e não deu 20 minutos Deu? Deu Que é que deu Não é possível Não é possível Não é possível que eu vou tentar Minhas contas... Acho que deu uns 10, vai 10 minutinhos Já deu 11 Já deu 11 aqui 10 minutinhos, cara Já deu 11 aqui no meu relógio E não dá pra contar também, né? Porque tu deu aquela farmadinha em off, né, mano? De 30 minutos Caralho Vocês tão 30 minutos me vendo farmando aqui Esperando pra gravar Calado Mas eu tava meio que assim mesmo, né, não? É, cara, eu tava quieto só esperando Por isso que eu falei que ele tava quieto Ô, louco Olha aí, mano O cara falando que eu tava quieto, mano Que eu tava merda Que eu devia sair, mano Olha aí, ó Que eu devia... Fazendo bullying Fazendo bullying, mano O cara falando que eu sou merda Que eu devia... Fazendo bullying, mano É, porque eu pensei Achando que tava no começo do vídeo Mas eu lembrei que já tá no final Galera, vai deixando o seu like Like monstro Pô, pior que eu não duvido nada, hein Tá passando tão rápido Esse jogo aqui é bom, né? Você viu? Bolas? Nossa! Caralho, tu defendeu e voltou neles? É, eu defendi Tu defendeu e voltou neles? Tu votou nesse cara aí que tu matou, mano? Defendi a democracia, mano O cara falou isso Ai, gente, já era Vou ter que abrir um sucrilhos aqui Foda-se Vocês tão ligado? É de prato jogando foda É fetiche, é fetiche já É fetiche, é fetiche já Eu vejo o Jean no bando Eu preciso comer um doce, cara Porque é só assim pra... Sucurilhos? Pra ansiedade não estar... Sucurilhos? Que que é isso? O Jean... Que? Maralho, esse cara é bom Agora foi sucurilhos de sucuri da cobra Ou tu falou em japonês? Ou foi seu cu... De verdade, inquisos Ou foi teu cu risos? Que mas foi ridículo Ah, gente, eu vou comer um... Ah, porque o outro foi engraçado Meu cu Um peixe Um peixe Será que eu como um peixão ou um peixinho? O peixe é muito grande Peixão ou um peixinho? Dá-lhe um peixinho, peixinho Só um tira gosto Tá Um take... Tudo certo, tudo certo Ih? Bordelo? Tá quente pra cacete aí também? Cara, eu tô suando horrores, hein, mano Tô esse tempo todo suando Mano, acho que eu já mencionei isso milhares de vezes aqui Não muda o clima Então tá sempre quente Aí tem muito bordel Alô? Ai, que bosta, cara Não, se tu morrer tu não salvou Ai, Jesus Meu Deus Mas o que eu tinha falado é que aqui é sempre quente Cara, esses de ouro... Cara, o dia eu tava te perguntando se tinha um bordel aí Mas tem Cara, esses de ouro Eles falam... Ele vale mais a pena eu vender ou eu comer? Tá falando comigo? Sim Eu acho que ele tá falando do ouro aí, né? Ah, é melhor vender Ah, come agora Ah, então eu vou comer o peixão, né? Come o peixinho Ele comeu o peixão Caralho Por que que tu faria isso? Bom, tem espaço agora Fui muito sem querer Você é pendê, né? Fui muito sem querer Caralho, como que isso foi sem querer? Porra Como isso foi sem querer mesmo? Clicou duas vezes Então Eu saí clicando, velho Vixe, gente Será que tinha um uso melhor pro peixão, mano? Será, mano? Porra, gente Agora eu tô... Vou voltar no safe Vou voltar no safe Não, não Faz isso Não, não Faz isso Não, é sério Vai ali, cara Sério Fala sério, pô Não, mas pra lá eu não tenho que ver os símbolos Ah, não, você não tá com a cena É depois de quatro de novo É depois de três O cara não fala nada com nada, mano Depois de quatro Depois de quatro Depois de quatro Depois de três Depois de quatro Aham Cara, tu tá só indo em loop Desligando mesmo É, se liga então Dá-lhe um três Dá-lhe um três Se liga então, mano Ih, agora vai... Agora dá-lhe um três Mandou bem Três, três Três, três Três, cara O quatro vai no outro, pô Só contar, caralho Caralho, cara Ele te humilhou Cara, ô cara, né, mano Pra quem humilhar, mano Se liga então Se liga então Boa, boa, boa É isso aí mesmo Ó, tu sabe que o Jean tem problemas mentais Mesmo assim, tu fica zoando ele, mano É o três É o três É não, Jean? Tô na boquinha Tome! E agora? Zerei? Caralho, tu é fodão, mano Eu acho que não era pra ligar todos Corre É pra ligar só os que formam o símbolo Porra, tá de sacanagem Tá falando que o Jean não é o fodão, então Ai, ai Tá, então o que forma o símbolo é? Nossa, cara Primeiro quatro aqui Eu acho que é aquele que parece um M ali, né? Oxi Hã? Tem isso? É esse, né? Aí depois tira esse aqui Põe aquele ali, ó Não é o de baixo ali? Baixo na direita? Um, dois, três Aqui, ó É isso É não? Cadê o pau do meio? Porra, tem um pau no meio, mano Caralho, cara Deixa eu ver o símbolo Ó, vai ver o símbolo Vai ver o símbolo Tu vai entender Eu não quis falar também Porque eu não tenho propriedade Ó, mas tem vários aqui, ó Tem M Checa Tá É esse aí mesmo Tem que ser um M Esse era o que eu lembrava Vamos ver o outro Não tinha um do pau? Mas aí um Uma libélula O diabo M Um cão Mas aí é o tempo completo É isso que eu não entendo Aqui é o cão Um V Um V E aqui é chupando manga Um cão chupando manga Tá faltando um, então É o MV Fudido MVS MVS É isso MVS, eu acho Caralho, que jogo irado Vambora, rapaziada Progresso puro Caralho, quanto progresso Pera, é V M S Ah, não Não esquece, não Tá, então aqui Primeiro é 3 S, Z What? É isso mesmo Agora 4 Agora 3 Ih, não dá Dá-lhe 4, dá-lhe 4 Pra pular e não estragar nenhum Agora dá-lhe 4 de novo É, dá-lhe 4 de novo Que lógica foi essa? Agora 3 Calma, agora fudeu Agora 3 Não, agora 4 Agora 4, agora 4 Bosta Ih Merda 3 Não, 3 vai pegar Vai 4 4, então 4 e 3 de novo 3, 3 4, 3 Agora 2 2 Eu acho que não tem como Sair desse loop É, entra e sai Entra e sai Vai melhor Pera, cara Pera, agora vai Tá, não Pera Já sei Primeiro tem que começar Com 4 Oxi Não é com 3 não, mano Tu já tinha começado Com 4 Começa com 3 Aí Oxi Esse é o 3 Ah, que merda Ah, que merda Aí, dá 4 de novo Nice Ih, agora fudeu Não, agora dá-lhe um 1, 2, 3, 4 Dá-lhe um Dá-lhe um 4 É, dá um 4 Depois um 4 de novo É Ah, depois 4 de novo Não, 3 Não Porra, cara Me fudeu Nossa, era isso mesmo Não, é mais fácil tu voltar É, mais fácil tu voltar É Putz, começava com Não, mas é suave É isso aí Aí, 3 Eu acho que tu fez Porra Aí foi Não, era 3 É, eu falei que era 3 Ele falou 4 Eu pus 4 3 Aí, aí 4 É 3 Meu É, não tô contando O que que tá acontecendo? É muito confuso Tá Ah, é 3 Aí 3 de novo Tá Agora 4 É 4 mesmo? Aham Se eu não me engano era É 4, é 4 É 4 É agora 4 de novo Aí 3 Não, é agora 4 Foi o que eu falei 4 aí Ah não Ah, tá Agora é 3 Aí, foi aí que nós erramos Yes Uhul Galera, vai deixando o celular Não, tô brincando Não, tô brincando Tô brincando Tô brincando Ainda tem 2 minutos Relaxa Relaxa Todo recente vou 4 nos comentários agora A gente aqui ó Hum, tomando sucrinhos Foda-se vocês Pera Será que eles estão reclamando Mano Foda-se Pô Não sei nem se eles estão Porque ninguém vai ler Então foda-se Então provavelmente tem gente reclamando aí Mas Mas eu leio os comentários Eu só não leio tudo Eu não leio mais não Tô nem aí Esse jogo Provavelmente vai ter umas pessoas chatas Aí Eu entendo tudo do Resident Evil 4 Meu nome é Raposito Vai estar o Raposito nos tirando Oh, que porra Você devolveu o maluco Olha pra trás Oh, yes Posso que o fã de Resident Evil 4 Achou que eu ia deixar essa passar Se fudeu, não Se fudeu, não Tá achando que aqui é o quê? E aquele ali ó E aquele ali ó Achou que a gente ia deixar Esse aí passar também Tá de sacanagem Vamos sair daqui Ó a finura E eu vou acertar Uau Porra, tá bem colado no bagulho Mas acho que a maioria do povo Nem liga pra gameplay Ah, sim Grande maioria sim Ai, que que é isso? Ai, que bizarro Matou? Matei Com um tiro? Sim Não deu uma facada não Já foi Aqui, olha Cartinha falando que eu dou o toba Ah, me conta uma novidade Palégia Aqui ó Caralho, tem muita coisa nessa parte aí É assim Aqui ó Mano É bem assim ó Porra não, que que foi isso? Por que quando foi atirado do nada Tu uh Pra cima Deu uma escorregadinha Ihhh Ihhh Um Só fudido Escorrega pra cima Caralho, não Pior que eu tô achando que faltou uns aí Mas eu espero que tenha mais no caminho Mano, eu acho que vale a pena tu voltar Mano Acho que sim Tem que achar eles Olha daí de longe Olha daí de longe Vê se não tem nenhum que tu consiga ver Nada, nada azul Cara, não tô dizendo nada não Eu acho que tu pegou todos sim, cara Porque é quatro aí nessa área Eu acho Só falta um então? Acho que o Vitor tá falando isso pra tu poder ir embora logo daí Falta dois O pior é que é real O pior é que é real total Que eu tô só falando qualquer coisa só pra ele ir embora Hum, aqui fica um gigante, hein Volta aí Não, não tô nem mentindo Eu realmente falei isso só pra ele ir embora Agora tu falou isso Pô, Jair, brincadeira Brincadeira total, mano Sério Já acabou tudo, mano Sei Sei Acabou tudo, mano Você tá querendo esconder os medalhões de mim Não, é sério Acabou todos os medalhões Tu zerou o jogo Hum Eu vou matar, sério Jair, por que que eu fui comentar Do medalhão a dois episódios Não Eu acho que volta Eu acho que volta pra testar Pô, tem que fazer render, né, mano Volta pelo menos agora, vai Não, porra Porque senão tu não vai ter outra chance Vai, vai Vai que eu sei Volta só dois Volta só dois Será que eu tô com uma bomba ali no meio? Taca uma flecha Taca uma flecha Acho que é uma bomba Tem? Tenho Isso é flecha Se liga, se liga Funny meme Caralho É Ô, louco Eita, porra Valeu a pena Agora sim Ganhou uma flecha ainda Pois é Ganhei de volta Acabou que não perdeu nada Nossa, isso valeu muito a pena Caralho Dava até pra comprar o Rocket Locker Caralho Tem muito item aí na volta Ó Bichão fica aqui dentro Por que que tu mata esses pobres animais, mano? Bichão fica aqui dentro, rapaziada Quem? Olha Olha, parece um portão Ah, que idiota Esse meu, mano Porra, não sei É isso que ele falou Parece um portão Esse aqui Nossa, olha o som desse bicho, mano Pô, eu tinha um medo desse gigante, mano Pô, pior que os jogos de Play 1 Aqueles de JRPG Essas coisas É sempre uns comentários assim Tu clica em qualquer coisa É tipo Um móvel É tipo É tipo Uma pia Acho que dá pra mijar aqui Tipo Porra, só coisa óbvia, mano Um ralo Alguém cagou aqui Esfregou com o pé Aquelas coisas óbvias Deles Empurrou o cocô Com o pé no ralo Na moral Um ralo Está cheio de sêmen seco E ninguém bebeu ainda Será que eu posso beber? Pô, tipo Sempre coisa bizarra Bizarramente normal Um ralo A última pessoa que passou o cocô por aqui Não esfregou direito Aí vai lá e faz Aí limpa Só faz o som Porque a JRPG geralmente é assim Aí o item Vai no Vai sumindo, né Aí o pedacinho de cocô some Isso acontece no A Ooni, mano Deixa o like, rapaziada O cara acabou de Spoilar a Ooni pra mim, mano Que merda Like monstro A mão da um bruxo Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança Pra cima, pra cima, pra baixo e pro lado Ativo o código da minha dança A boca é Denise, Michele, Kid, Tão de 4 Triplo, Caputino, Café quente no quarto Um dos títulos, um dos bala, tão no carro Com o BMX, fugiu no empaque Já meti o pinote, dou sei vim no quarto Vai levar essa código, por isso é no empaque Meio, pandêmico, a famosa, euforia, gílias Aventuras com meio, melho, no bolso Pro moço, trojado de verde na peita Pois é, gole, tudo isso que o maluco te arrebenta Tipo, nico, outro com fome Faço o dia todo comprando na MNation Só que só conflita e respeito no meu nome Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation Mano, fiz o chute, pode, tá valendo o peito Pro mergulho, é sem chile, cê pergulho, isso é aquele jeito Puxa peça, Kid, estava rajada, na tua cara Sem dar de mala, na máquina, me lançar Deve ser mais, é sem dar tira Pelo da maneira, bitch, na minha casa, pai, fila Pelo satanacola, Mac 12 mola Booty da vinco, com tinta verde na sola Broke switch, motherfucker